O que mais podia pedir? João e a sua mãe eram pobres. Para sobreviverem, só tinham uma vaca, velha e magra, que já nem sequer dava leite. Foi essa vaca que o João trocou uma tarde por um punhão de feijões. O que mais podia pedir? Quando voltou à casa e entregou os feijões à mãe, ela olhou para os feijões e ficou furiosa. Vendiste a vaca por três feijões! E atirou os feijões pela janela. Se pudesse, também o teria tirado a João pela janela. Mas não, mas não. O que nenhum dos dois sabia era que aqueles eram sementes marca mágica. Sementes genéticamente modificadas. De manhã, uma planta gigantesca subia até o céu e tinha destruído o jardim. A mãe do João ficou sem respiração e a pensar se desta planta enorme cai uma vagem, esmaga-nos a nós, a casa e tudo o que nos rodeia. Mas o João, quando viu a planta, rapidamente trepou pelo caule e descobriu, ali nas nuvens, um castelo fabuloso. Há de ser o dono da patente das sementes transgênicas, pensou João. E, sem incitar um instante, apoderou-se da galinha dos ovos de ouro do gigante e fugiu. Sim! Opa! Quando o gigante descobriu que o João tentava roubar-lhe as riquezas que, com honesta maldade, tinha conseguido, foi atrás dele. Tunga, 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 tunga. Mas, quando o gigante começou a descer pelo caule do feijoeiro, feijoeiro, marca mágica, o João, que já tinha chegado abaixo, cortou-o com o seu machado. E o gigante recalhaço estatelou-se no chão. Olha, quase esmaga a mãe de João. Mas não, mas não, tudo bem. De nove histórias mal contadas, ou nove cuentos mal contados, de Rodolfo Castro, da editora Boca. Palavras que alimentam um livro que tem nove histórias. Esta que acabo de ler se chama Que Mais Podia Pedir? É uma versão do conto clássico de João e o Pede Feijão. Este livro tem a qualidade que, além das histórias escritas, tem o seu CD, onde podem ouvir também as histórias contadas por Rodolfo. Bem, espero que tenham gostado. Nove histórias mal contadas.